MÚSICA 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí . 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 Então, o que adreço ela é assim, o que fazer é que fazer, ando que euую to emotional. E tem que a gente gostou. Isso diz que Mattar Bauer, se usurra e a gente gostou, a gente gostou, que não é uma coisa que ela gostou. Agora, a gente gostou. Então é uma coisa além de se sentir, não é uma coisa. É uma coisa que você entra, eu não tenho. Obrigado por assistir. 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 ... 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